Vai cair no mar o drop, velho? Sério isso? Olha um cara lá, ó. Tem um cara indo atrás do drop. Olha o outro ali, o outro ali. Agora cadê o cara que tava nadando? Opa, opa. Tem alguém atirando em mim. Porra, mano, tem um cara indo pegar o drop. Olha o maluco aqui. Errou! 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 Caraca, não pega os tiros nele, velho. Errou! 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 Aí, os tiros não pegam nele, velho. Como assim, mano? Opa, também tirou as costas. Os tiros não pegam nele, velho. Tem um maluco de barca ali, ó. E aí, tem um maluco de barca ali, ó. O cara tenta acertar aqui, me acertou, deita, deita, morre, agora cadê o outro, opa, opa, passou, otário, passou por cima, bugou o carro, ai que tocha velho, cara que sensacional, opa, tiro aqui, se fudeu velho, bugou o carro mano, que desgraça, olha, bugou o carro velho, to protegido por dois carros agora, opa, é isso que eu queria, to atirando aqui velho, oi, 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 Que é a estrategia, porra Onde desvira essa merda? Não desvira, mano Bugou os dois carros, velho O cara bugou os dois carros, velho Olha o carro ali Ah, vai pegar altura, né, safado? Ah Vou ter que sair daqui Safado tá Embaixo da pedra escondido Opa, um ali Pô, você tem três tiros no cara O cara não morreu, velho Os caras tão melhando em mim, velho Então, tira daqui Ó lá Agora é da onde? Da janela ali? Ó, o cara pegou o carro ali Vou ter que sair daqui Partiu Saí da minha zona de conforto, mano Me protegendo no meio de dois carros, velho Ah, ô Ó, eu não vi Eu tava olhando o chat, velho Eu tomei tiro e não vi, mano Eu não tomei os tiros, mano Tinha que ter o replay Não vejo a hora deles lançarem o replay, mano